Mais do que nunca, estamos a experienciar uma rápida evolução. Não é por isso de estranhar que o upskilling e o reskilling dos colaboradores e das lideranças surgem no top de prioridades dos executivos para assegurar a transformação do negócio e das organizações. Se o desafio endereçar, é claro, a solução parece não ser assim tão simples, dado que 84% das empresas não vêem o retorno do seu investimento nas iniciativas de desenvolvimento de talento. Mas afinal, o que falha neste investimento? Apresento-vos em seguida três possíveis respostas a esta questão. A primeira passa por nem sempre termos uma visão clara sobre aquelas que são as competências críticas para o sucesso do negócio e investirmos no mapeamento das mesmas nas organizações. Apenas desta forma será possível avaliar o gap existente e investir no caminho certo. Por outro lado, as abordagens tradicionais já não são suficientes. Sabemos que o processo de aprendizagem é tão mais rico quanto maior for a nossa exposição a diferentes pessoas, experiências e abordagens, o que deve ser tido em conta no desenho de iniciativas e programas de elevado impacto. Por último, mas não menos importante, vivemos na era da personalização e muitas vezes esquecemos que cada um de nós espera uma jornada pessoal, única e memorável que deve estar alinhada com aquela que é a estratégia da organização. Assim, considerando que a vida útil de uma competência é cada vez menor, importa refletir sobre a forma como estamos a investir os nossos esforços na direção certa para apoiar o sucesso e evolução das nossas pessoas e negócio à medida que o mundo vai exigindo cada vez mais esta capacidade contínua de aprender, desaprender e reaprender.